1, 2, 3, 4, vamos lá, desequilibrei, vim para cá, puxei, trouxe para cá, bati e agora Toma a cheirada, ok, e joga para frente, esse estudo vocês tem que buscar, sair do quadrado, né, e refendi de chute, deixou, tem alguém atrás, refendi de chute, deixou, né, isso é o off, é claro, mas existem essas outras possibilidades, tá, então professores, faixas pretas, dediquem ao estudo, o Katar, ele traz todo o estudo dos mestres, quando você pratica o Katar, você está entrando em contato com essa sabedoria, se você abrir tua mente, a cada instante você vai ter uma compreensão diferente do que você está acostumado a fazer, ensinar, 1, 2, todo mundo ensina, agora saber o que está ensinando, E as possibilidades que existem por trás de um movimento só, esse é que torna o professor diferenciado Eu sei que muitos de vocês são novos ainda, mas o caminho é esse, já estou dando um toque, para ter evolução constante, mas tem que treinar, não pode só botar a faixa e ficar, já sei tudo, tem que ter essa classe que é individual Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Obrigada Obrigada